Olá, aqui é o professor Val. Nesse vídeo vamos desenhar um octaedro. É esse sólido com oito faces, todas triangulares as faces. E no caso do octaedro regular, esse é um octaedro que apresenta triângulos equiláteros. Bom, para a gente desenhar um octaedro, como você observa, ele é feito de duas pirâmides quadrangulares sobrepostas. Sim, aí a gente forma. Então, primeiramente, nós desenhamos uma pirâmide quadrangular. Como foi feito em outro vídeo, nós vamos primeiro fazer um paralelogramo que vai ser a base dessa pirâmide. Um paralelogramo achatado. Com os lados bem paralelos. E aqui. Aí depois você pega o meio desse paralelogramo. Puxa a altura. Seria a altura da pirâmide. E essa distância que você foi para cima, vou até medir, olha. Foram seis e meio, mais ou menos. Eu vou também trazer aqui para baixo. Seis e meio. Mesma distância, tem que ser igualzinho. Aí, é só unir em cima com os vértices do paralelogramo embaixo. Formando assim as arestas laterais do octaedro. Essa aresta que eu vou traçar agora, ela não vai aparecer. Então, eu vou fazer mais fraco. Aí, essa aqui vai aparecer. Agora, lá de baixo também puxamos as arestas laterais. Veja. Aí vai formar o octaedro. Essa aparece. Essa aresta aqui também vai aparecer. Essa aparece. Essa aqui também está aparecendo, né? Que é a aresta horizontal do octaedro. E agora, essa última aresta, ela não aparece. Então, eu vou deixar ela mais fraca. Aí. Aqui, vou dar uma reforçada. O octaedro está praticamente pronto. Sussa? Aí. É um octaedro. Se curtiu, dê um like. E se inscreva no canal. Obrigado. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.